Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Lúcio Queiroli e eu vou salvar vocês de escutarem essa maluca um pouco, vão me ouçam. Então, a gente tá indo agora pro Mercado Modelo, pelourinho e tudo mais. A gente achou que não ia dar tempo, mas vai dar tempo e já são 10h30 e a gente tem que chegar lá e fazer tudo e voltar antes do horário do voo. A galera voa, 9 horas de noite, a galera voa. É, a gente tenta, sim. Então é isso, vamos filmar tudo o que tem lá pra vocês. Tá, sim, né? Oi! Tchau, gente! Meninas, estamos aqui na Igreja do Bonfim. Só tiramos umas fotinhas e já vamos pro pelourinho, que o tempo tá meio apertado agora. Sim, sim, sim. E já já vamos agora pro pelourinho e pra o Mercado Modelo, mas a gente tá com o tempo apertado. Então vamos correr. Então, gente, nós já chegamos aqui na Praça da Cruz Caída. E pra quem não sabe, a Cruz Caída é essa. E a vista daqui é muito bonita. É bem bonito mesmo. E a vista daqui é muito bom. 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 Quase quarteto Ficou faltando a Fabi Mas o convite pra ela tá feito Quando ela quiser vir, ela vem Então é isso, beijos Deem tchau, gente Tchau Tchau, gente Nina Tchau